. 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 Ela queria que me arrastasse de qualquer cheiro. Vai que ela gosta de um showbiz mesmo, né, mano? Mas sei lá, né, mano? Eu acredito em coisas, mas não em três coincidências. E é, showbiz. O que eu só não gostei foi da bebida. Então.